E aí, muito tempo já sem postar vídeo, quase um mês, muita gente perguntando se tinha acontecido alguma coisa e basicamente é o tempo, é aquele mesmo problema de sempre, tempo e trabalho. Mas eu vou fazer uma coisa diferente, pra não ficar com esses hiatos muito grandes, muito tempo sem vídeo, eu vou tentar pelo menos postar vídeos curtos, mas vou tentar manter a presença. Então vamos lá, eu vou falar rapidinho hoje, até algumas pessoas pediram, muitas pessoas pediram e enfim, o assunto já é velho, mas eu vou falar pra quem ainda não tá sabendo. O PET 1.2, a CD está trabalhando nele, o PET está atrasado, a culpa não necessariamente é da CD, teve muita coisa acontecendo, teve quarentena, lembrando que as pessoas que estão trabalhando pra CD hoje, primeiro que o time de desenvolvimento diminuiu muito, né? Teve muita, teve muito pedido de demissão e também teve pessoas que simplesmente saíram porque o contrato encerrou e enfim, não foi renovado, esse tipo de coisa. Além disso, teve a quarentena e dependendo do país, a quarentena é diferente e aí tem essa parada e vai todo mundo pra home office, trabalhando de casa, teve o ataque hacker, teve os processos, enfim. Galera, não tem como, não tem como, não tem como falar, porra, olha aí, ó, mais uma mentira, prometeram, não sei pra quando e, pô, pelo amor de Deus, né? Não vou defender ninguém aqui, mas há de se convir que existe uma diferença bem clara entre você prometer algo, ter tudo ali favorável, tudo dentro do esquema, né? Tá tudo certinho e outra é você ter uma série de eventos que vão dificultando. Então, assim, teve os ataques da mídia específica, né? Mídia especializada, teve o ataque hacker, teve o processo, teve o pedido de demissão de funcionários, teve o ódio da comunidade justo em muitas coisas, né? Muitas coisas eu não vou tirar a razão da comunidade de ter ficado puta e tal. Cara, é óbvio que tudo isso, quarentena, epidemia, é óbvio que tudo isso vai atrasar. Porra, galera, é uma brincadeira, né? Mas, enfim, eu vou falar sobre a questão do PET 1.2 e algumas coisinhas que eles já adiantaram aqui. Foi até interessante a forma que eles apresentaram, porque eles não estão usando o termo vocês da comunidade pediram e a gente vai consertar. Eles fazem uma brincadeira como se fosse, assim, problemas no cyberware, problemas em Night City. E os cidadãos de Night City estão reclamando, então nós estamos aqui trabalhando junto com a prefeitura pra poder resolver, achei isso muito legal. Então, a primeira coisa aqui que eles mostram é a questão da polícia, né? Eles vão mudar uma parte do problema com a polícia, que é o spawn da polícia imediato, tipo, aos arredores do jogador, às vezes atrás do jogador, do lado do jogador. Isso não vai mais acontecer. A polícia vai demorar um pouco mais pra chegar na cena do crime e isso vai dar uma sensação de um pouco mais veracidade, né? Vai aumentar um pouco a imersão do jogo. Nesse sentido, a polícia não vai mais... Veja, não é a única mudança em relação à polícia. Essa foi uma das questões que eles aderessaram publicamente pra deixar todo mundo ciente de que eles estão mexendo nisso. Então a polícia não vai mais spawnar, sabe, surgir imediatamente atrás do jogador quando ele comete um crime ou faz alguma coisa nesse sentido. Outra coisa, eles chamaram de elemento rock'n'roll para os corredores, para os pilotos. O que que é isso? Não é uma rádio nova, é um sistema que vai permitir com que você faça a rotação do veículo quando ele estiver preso em muros ou em rochas. Tem um vídeo mostrando isso. Aconteceu comigo, deve ter acontecido com vários de vocês. Vocês estão pilotando lá um veículo que vocês gostaram muito, que vocês encontraram, roubaram, compraram, sei lá. Mas se for um veículo que vocês roubaram, encontraram e que vocês não vão poder chamar esse veículo a qualquer momento, de vez em quando, esse veículo você prendia ele no meio das pedras ou entre paredes, ou mesmo numa mureta, a roda ficava erguida e você não conseguia mais tirar o veículo dali. Acabou esse problema. Eles colocaram um sistema em que você tem como se fosse tração nas quatro rodas e você pode simplesmente tirar seu veículo quando ele está preso. Isso vai fazer com que você não abandone mais veículos em locais, simplesmente porque você não consegue mais tirá-los. Um outro detalhe a respeito dos veículos é que vocês agora, nós vamos poder personalizar a questão da direção dos veículos. Ou seja, você vai poder dar mais ou menos sensibilidade ao volante e algumas outras coisinhas. E isso vai mudar a forma como cada pessoa dirige seu gameplay no jogo para poder encontrar o estilo de direção que mais se adapta a você. Esse foi um outro pedido que muitas pessoas fizeram e vai ter agora no jogo. E tem vídeos mostrando isso. E basicamente essas são as novidades para o PET 1.02. Não são todas. Basicamente essas são as novidades que a CD adiantou. Mas ainda tem um último aqui que eu achei bem interessante. Bem, bem, bem interessante. O trânsito vai ficar mais perigoso. Para você, num local específico da cidade, onde tem várias interseções, highways, autoestradas, e você quer atravessar isso para o outro lado, a chance de você ser atropelado e morrer é muito alta. O trânsito agora para pedestres vai ficar muito mais perigoso. Então você vai ter que fazer o uso das faixas de pedestre e da sinalização para poder atravessar. Principalmente grandes interseções, aquelas pistas de quatro, quatro pistas de um lado, quatro do outro. Enfim, cuidado. Eles deixaram bem claro. Está mais seguro depois do PET você ir para o Kabuki à noite do que você tentar dar uma de fodão, de usar em bolt e sair correndo pelas interseções, pelas autoestradas. Porque você vai ser atropelado e você vai morrer, brother. O negócio vai ficar perigoso. Segundo eles estão dizendo no PET. Beleza? Por enquanto é isso. Eu volto com mais vídeos em breve. Estou tentando assumir um compromisso com vocês de pelo menos vídeos curtos, mas sem ficar três semanas, quatro semanas sem postar nada. Porque meus vídeos costumam ser grandes. Dá muito trabalho para editar e por isso muitas vezes eu acabo ficando muito tempo sem postar. Agora, para não ficar sem nada, não vou baixar a qualidade não, tá? Só que de repente faço um videozinho mais curto e pum, assim vocês continuam tendo notícia do canal. Por enquanto é isso. Um abração para vocês. Vamos aguardar o PET e os conteúdos. Porque eu parei de jogar Cyberpunk, porque eu estou aguardando conteúdo. E para reforçar, aqui no final do vídeo, o detonado acabou. Ou porque eu perdi mais de 12 horas de arquivos que eu tinha gravado. Eu perdi. Foi um erro meu. E uma parte foi um problema de uma atualização do Windows que teve. Enfim, eu perdi. Eu não vou postar um detonado que está faltando ali de 12 a 15 horas de arquivo visual, audiovisual. De repente, eu parei, se eu não me engano, com a morte do Jack. Eu perdi o velório do Jack. Eu perdi a questão da moto que você ganha. Eu perdi um monte de coisa. Para frente também. Então, não vale a pena continuar um detonado se está faltando partes do jogo. Certo? Quando chegar todo o conteúdo, quando chegar, quem sabe, expansões. Vamos ver se eu continuo, se eu começo um novo detonado. De repente, eu vou direto para o comentado e nem faço um detonado sem comentários. Então é isso. Abração para todo mundo. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.